Oi, meu nome é Gabriela Torres, eu sou jornalista, sou redatora de um site, a revista da mulher, sou editora também no site Fashion It, que esse site fala sobre literói, onde eu moro, sou casada e conheci a Fernanda Fuscau através do site. Na verdade, fui fazer uma pauta sobre estilo, moda e estilo, e aí a Fernanda me ajudou, dando dicas para as pessoas se arrumarem melhor, dando dicas de como organizar o armário, tudo de uma forma bem prática, bem funcional, para as mulheres mesmo, reais, mulheres do dia a dia, e eu até usei isso para mim. Então, eu sempre tive muito problema na hora de me arrumar, eu abri o armário e achava que eu não tinha roupa nenhuma, achava que eu não tinha nada, não sabia combinar uma coisa com a outra, eu não entendia. Eu sempre achava que eu fazia as compras certas, mas eu não conseguia colocar aquilo em prática, seguir, passar uma imagem que eu queria passar. Então, conversando com a Fernanda, ela me explicou, ela me perguntou qual a imagem que eu queria passar, como que eu queria me vestir, o que que eu queria ser. Então, assim, eu aprendi que eu vestia muito além da roupa. Para mim, eu me vesti de uma forma mais profissional e dentro do meu estilo, sem perder a juvialidade, isso tudo fez eu criar um estilo meu, na verdade eu criar não, fez eu descobrir o meu estilo próprio e explorar isso, esse lado mais em mim. E aí, eu descobri que a Fernanda ia fazer o curso do Clube das Mulheres Bem Vestidas. E eu me interessei muito em participar, porque eu confio muito no trabalho dela. E eu falei, bom, se ela já me deu umas dicas, mesmo sem me conhecer, e eu consegui aplicar o básico do básico no meu armário, com certeza com o curso eu ia aprender muito mais. E foi o que aconteceu. Além de eu ter conhecido várias pessoas diferentes, mas com os problemas bem parecidos com os meus, eu aprendi a entender que não é uma roupa, não é aquela roupa que eu tenho que usar. O que eu quero usar, o que eu quero passar, o que fica bem em mim. Então, assim, eu pensava que ela ia dar dicas, dicas de moda, dicas de como se vestir bem, dicas de como se vestir para um emprego, uma entrevista de emprego, dicas de como se vestir para uma festa. E não foi isso. Então, assim, hoje eu consigo me vestir para uma festa de acordo com o meu estilo. E isso mudou muito na minha vida, em questão pessoal também. Porque eu sou uma pessoa muito tímida. E para mim, eu já tenho esse cabelo, já tinha uma atenção de alguma forma, e eu tinha muito medo de chamar a atenção. Então, assim, eu só usava preto ou branco. Porque era a forma que eu tinha de me esconder. E aí a Fernanda falou, não, você tem que explorar, você tem que conhecer novas cores, você tem que ver como fica legal em você, sem que você chame tanta atenção como você não gosta. Na verdade, eu não deixei de ser tímida. Mas eu aprendi a gostar das cores. Na verdade, eu sempre gostei. Só que eu não sabia usar, e eu tinha muito medo de chamar a atenção. Como eu tenho o meu trabalho, eu confio no meu trabalho, em tudo que eu escrevo, em tudo que eu quero fazer, nos meus objetivos, então eu consegui também passar isso para os meus clientes, para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que não me conhecem. O que eu queria passar? O que eu queria passar é a Gabriela. O que a Gabriela sabe fazer? O que a Gabriela entende? Qual é o trabalho da Gabriela? E eu tinha muito medo de chegar em algum lugar e ser reconhecida por beleza, ou por roupa bonita, ou por chamar a atenção. E ela me mostrou que é totalmente diferente. Você pode colocar sim uma cor, você pode chamar a atenção, mas tudo vai além da roupa. E o curso foi muito importante para mim. Eu gostei muito, eu aprendi muito. Eu estou colocando, eu achava que eu ia ter que mudar o meu armário totalmente, mas não, eu aprendi a adequar as minhas roupas ao meu estilo, o que eu queria, o que eu não queria. Transformar um blazer em um colete, uma calça em um short, uma bermuda. E customizar mesmo, né? Eu aprendi muita coisa, eu estou muito feliz com esse trabalho. Obrigado.